E que a boa mão do Senhor Deus esteja sempre sobre nossas vidas, é o que eu desejo para todos nós e nossas famílias. Nós estamos aí no período da virada, já estamos em 2022, aí surgem os adivinhos, os prognosticadores, aqueles que fazem revelações, eu também quero fazer uma revelação, hoje eu vou te revelar algo, eu vou te revelar qual é a grande dificuldade do cristão, do cristão verdadeiro, não é aquele cristão meia boca não, é o cristão 100% seguidor do Senhor Jesus, pecador, com falhas, etc, etc, mas no coração dele há o desejo de acertar e de fazer a vontade de Deus. Mas para o verdadeiro cristão, aquele que tem o desejo de seguir nos passos do Senhor Jesus, vou fazer uma revelação hoje, vou sim, vou fazer uma revelação, mas antes, por gentileza, se você puder se inscrever, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a gentileza, se inscreva aí, acione o sininho das notificações, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe o nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, deixe a sua participação, para a gente é muito importante, tá bom? E agora, vamos direto ao conto. Qual tem sido a grande dificuldade do verdadeiro cristão? Qual a dificuldade? Eu tenho atendido muitas pessoas que têm externado essa dificuldade, a preocupação, a ansiedade, a depressão, as solitudes da vida, de um modo geral. Pedro, lá na sua epístola, na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7, ou vice-versa, Pedro diz assim, ó, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí vai chegar a turma do, não é bem assim, é fácil falar, é difícil viver, é fácil os outros falarem. Mas será que Pedro tinha autoridade para dizer isso que ele disse, lançando sobre ele, ele o Senhor Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós? Será que ele tinha autoridade para isso? Estou falando daquele Pedro que lá no começo quis andar sobre as águas sem estar preparado, que prometeu para Jesus que nunca o iria abandonar, aquele que disse que Jesus deu-lhe uma repreendida nele para trás de mim, Satanás, aquele Pedro que Jesus disse que Satanás havia pedido para se ir andar com ele, e ele, Jesus, havia rogado ao pai por Pedro, aquele que na noite lá no jardim do Getsemane arrancou da espada e cortou a orelha do soldado, quer dizer, um poço de ansiedade, de precipitação, chega depois que ele se converte, tem toda uma experiência com Deus, tem toda uma vivência de relacionamento com Deus, será que ele tem autoridade para dizer isso? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele afirma isso, ele não diz talvez ele tenha cuidado de vós, Pedro afirma, porque ele experimentou esta promessa de Deus, o cuidado de Deus para com os seus servos. Minha gente, nós já adentramos no ano de 2022, desejamos feliz Natal, feliz Natividade, um feliz ano novo, mas a gente sabe que a tendência é piorar, a gente sabe disso. Aí eu pergunto, nós estamos preparados para enfrentar o que está por vir pela frente? Ou já tem gente apavorada, já tem gente ansiosa, já tem gente dando entrada em hospital, já tem gente com crise de pânico? Sabe o que é isso? É a dificuldade do cristão, que é de crer, de assimilar, de incorporar, de viver a palavra de Deus. Pedro diz, lance sobre ele a vossa ansiedade. Meu povo, o nosso Deus está no controle de tudo, ele controla tudo, não cai um fio de nossa cabeça, de cabelo que ele não saiba, uma folha da árvore que ele não saiba, nada, até o próprio Satanás para dar um passo, ele precisa de autorização, você está pensando que é assim? Não, o Deus que eu creio, ele tem tudo sob controle, só que isso é fruto de um relacionamento com Deus, isso não é da noite para o dia, como não foi com Pedro, foi fruto de um relacionamento diário com Deus. E esse relacionamento nos dá essa segurança, porque a gente vai enfrentando um problema aqui, um problema ali, a gente vai ultrapassando um obstáculo aqui, um obstáculo ali, e eu, gente, eu já passei por coisas do arco da velha, eu já vivi momentos na minha vida que muita gente se suicidaria, ou teriam feito uma loucura, se não fosse a presença de Deus, se não fosse o Espírito Santo dar equilíbrio, da força, da segurança, sabe, não sou perfeito não, se você for procurar defeito em mim, meu Deus do céu, vou ter que fugir do mundo, vou ter que fugir do planeta, mas essa convivência diária com Deus, ela nos dá esta certeza, que o nosso pai controla a nossa vida, que o nosso amanhã está nas mãos dele, ele já está lá, se for da vontade dele, que nós estejamos vivos, nós vamos estar, tudo que acontecer com a gente, para o bem, para o mal, estará controladinho, dentro da vontade de Deus, eu não sei quanto a você, mas a mim me dá uma tranquilidade muito grande, muito grande, em saber que o mundo pode explodir, pegar fogo, o pau pode quebrar, torar, a terra pode se rachar no meio, que a nossa vida, está protegida em Cristo Jesus, mas, o Senhor nosso Deus, só tem compromisso, com quem tem compromisso com Ele, quem tem aliança com Ele, Deus não se responsabiliza, por quem não tem, embora Ele saiba, Ele controle, mas Ele não tem compromisso, com quem não tem compromisso com Ele, aliança fechada, e não é do meu jeito, do seu jeito, é do jeito dEle, é na vontade dEle, é no tempo dEle, é isso, que o cristão precisa entender, aí fica buscando um monte de novidade por aí, para preencher, para disfarçar a ansiedade, para disfarçar a depressão, a tristeza, a apreensão, não precisa de nada disso, jejum, oração, joelho no chão, leitura da palavra de Deus, resolve esse problema, e nos dá segurança, de que o mundo pode se esbagaçar, a nossa vida estará sob o controle de Deus, e que o Senhor Espírito Santo encontre o lugar, para falar muito melhor em cada coração, a primeiraсть, a segunda, a maior造 arguing, a��, a maior quantidade, a maior quantidade, a maior quantidade, a infância, a menor십nya, Legenda Adriana Zanotto